E aí gostei assim ó manto de cavanaço e Deus manda dizer dentro do teu lar dentro da tua decantara macai dentro da tua casa manto de cavanaço é um reboliço assim ó é um bicho de Deus fazendo assim na tua casa ó tchum 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 isso ó é um reboliço que está pedindo ao papai na rábia faz um reboliço faz um reboliço faz um reboliço grito 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 Deus vai fazer um reboliço do teu lar eu não sei o que tu se passa no teu lado mas Deus vai fazer um reboliço naquele decantara da vacai naquele lugar rai chou da rábia é Jesus terminando é Deus de glória é Deus de poder e maravilha rai chou da rábia sou manto de manai Ah, Deus, não aguento mais Ah, darabasso Deus, não estou mais aguentando, meu Pai Faz um reboniço Neste decovanaço Neste decantarabacai Na minha casa, Senhor Andaraço E a igreja glorifica o Pai E a igreja glorifica o Espírito Santo Deus, neste decovanaço Andaraço Eu vou te dar uma renovação Faz com a mão É você mesma Deus vai te dar Nesta noite uma renovação Se liga com o Jorá Se liga aí Se liga aí Deus vai te renovar Hoje, manto As tolas Aleluia Eu vou te dar uma renovação 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 Eu sou Eu sou tremendo na guerra Forte com o trovão Se liga com teu pai Se liga com teu pai Se liga com teu pai Não é bovado não Manto Nossa 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 Toda a honra vem Toda a honra vem Toda a honra vem pentru a pee Sim Is E é do pai Eleva e a Deus Vai e mai DVEJ O Senhor vai te renovar nesta noite Deus vai dizer que você passa por uma grande prova Uma grande luta Darás Darabacai Mas Deus vai te encher nesta noite Darabacai Vai te sustentar Darabacai Porque a luta é grande Xandarabacai É grande a luta que tu passa E Deus vai te restaurar Nesta deconassu Nesta vigília Para você enfrentar a luta e a prova Que está tremenda Darabacai Aleluia 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 E aquela mulher Ela não ficou esperando por ninguém não Para receber a sua bênção não Ela fez como o homem Do homem de Deus Falou Ela fez exatamente Como o homem de Deus Mandou ela fazer Darabacai 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 Se Deus está mandando você fazer algo Faça Como Deus está Darabacai Faça Como Deus está te mandando você fazer Faça Darabacai A Deus A Deus De glória Toda uma Toda glória Toda glória Toda a adoração Exatoção Demi para ele Sempre Para ele Sempre 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 Sempre, sempre, toda a honra, toda a glória, toda a adoração, muito simples de amor. Amém, igreja? Amém, igreja? Oh, darás. Meu Deus, meu Pai, tem misericórdia da minha vida, Jesus. Meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Como a gente tem que entregar as coisas do mundo, meu Pai, a minha direita do mundo. Darás, darás, sou de covenáço, e para Deus te contê-lo. Darás, eu vou te determinar. Olha, irmã de óculos atrás, olha, assim com a mão. Não, irmã de óculos, só tem irmã de óculos ali. Ó, eu vou te libertar. Darás, eu vou te liberar. E aí, Deus, não vou te dizer. Ainda não é o mistério, da ação, darás. Darás, que Deus quer te usar. Chamarás, sou, viu? O manto, bem, morai. Ainda não é, viu? O mistério que Deus quer te usar na terra. Meu Deus Meu Deus Sabe o que é esse manto que estou fazendo aqui agora? Deus ainda vai fazer um vaso Deus ainda vai fazer um vaso Deus ainda vai fazer um vaso Como ele quer Deus ainda vai fazer um vaso Ainda não vaso nas mãos do papai Deus ainda vai tirar muita coisa Na tua decovanaço Na tua vida A irmã congrega aqui Meu Deus Jesus Jesus Meu Deus 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 Meu Deus